Eu converso com a psicóloga Lucy Meire Arias sobre a técnica de brain spotting, mas antes confiro uma dica da doutora Edivânia Azevedo e Silva, cirurgia dentista. Doutora Edivânia, como eu devo usar o fio dental? O uso do fio dental é muito importante para a complementação da nossa escovação. Portanto, devemos usá-lo sempre após a escova para a remoção dos detritos e placa bacteriana que fique aderidos entre um dente e outro. Assim, podemos evitar inflamações na gengiva, cáries entre dente e outro, mantendo toda a saúde dos nossos dentes. O fio dental complementa a nossa escovação e é importantíssimo que se use a cada escovação. O uso do fio dental à noite, antes de dormir, também é muito importante. Assim, removemos toda e qualquer placa bacteriana que fique nos nossos dentes, mantendo a saúde bucal em perfeito estado. Esta é mais uma dica do programa Arte de Viver. Obrigada, doutora Edivânia. Lucy Meire, como é que a música é inserida nesse contexto? Então, é a estimulação biolateral, que o doutor David Grande comenta. Quer dizer, é mais um fator, é mais um instrumento facilitador desse processo. A meu ver, inclusive, ele ajuda bastante no encontro desse ponto cerebral. E são músicas acústicas, são músicas que são preparadas para não nos colocar nessa área do pensamento. Ou seja, conforme você vai se acostumando com a música, aí ele dá uma quebrada e vai buscar outros sons diferentes. Para que você não venha para o neocórtex cerebral. Ou seja, não venha para a área do pensamento e de lembranças aqui. E sim que você continue naquela sensação de relaxamento que propicia o subcórtex cerebral. Mas a terapia é feita o quê? O paciente está deitado, está sentado? Não, sentado. Um de frente para o outro. Como é que fica a questão relacional, o vínculo? O vínculo é o fator primordial em todas as nossas terapias. E não é diferente no Bryce Potting. Na realidade, para que a pessoa entre na proposta, ela precisa se sentir acolhida. Ela precisa se sentir segura. E a partir daí é que ela vai se permitir entrar nesse processo. Então, o vínculo é terapêutico. E o vínculo faz parte de todo esse processo para que você tenha um êxito maior. Com certeza. Certo, mas não há uma terapia verbal, certo? Não. Não há. O paciente senta e aí é feito todo esse trabalho com essa ponteira. Com a ponteira, certo? A música é inserida. É observado o movimento, tanto ocular quanto gestual do paciente. Isso para atingir o ponto. Tá. Ao atingir o ponto, a pessoa começa a ter sintomas fisiológicos. E aí que você se desenrola todo o processo. Como assim ter sintomas fisiológicos? Por exemplo, ela tem às vezes sudorese, ela tem coceira, ela pode ter tremores, pode ter uma série de coisas. E aí como é que é conduzido? Como é conduzido? Nós temos que deixá-lo. Nós temos que ter até um treinamento para nós enquanto terapeutas. Porque na realidade a gente precisa ter tranquilidade e permanecer no ponto. Porque tudo aquilo, depois, no ritmo do cliente, vai ser amenizado. Até ele chegar no sud zero. Entendeu? Então assim, tem clientes que comentam algumas sensações e tem clientes que não comentam nada. Mas qual é a função da pessoa ter uma coceira ou ter um... Então, isso tem a ver com sensações, como falei desde o começo, são sensações fisiológicas. Que vão, quando elas passam, passa o problema também. Parece mágica, né? Mas é científico. Inclusive nós temos aí respostas em ressonância magnética. E foi trazido pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Então é uma coisa muito séria. E fantástica. E os resultados obtidos, já foram obtidos na cura de que tipo de problemas? Então, a minha prática está sendo muito recente. Então, mas assim, nós, no curso, o doutor David traz uma melhora em vários casos. Inclusive com cegos. Porque nós perguntamos, e o cego não vai poder enxergar, né? Como é que ele vai ver o ponto? Aí ele relata que o cego, ele tem um movimento visual. Um movimento ocular, desculpe. Um movimento ocular. E através desse movimento ocular, você vai pedir para ele movimentar os olhos. E quando você perceber que existe... Ele vai pensar no problema, ele vai acionar. Enfim. E quando você perceber alguma alteração nesses olhos, você vai deixar... Vai pedir para que ele fixe naquele ponto. E ele consegue também desencadear esse processo. Porque quando o paciente fixa no ponto, aí ele passa a ter essas sensações fisiológicas. Exato. Porque aí ele chegou no cerne do problema, é isso? Chegou no subcórtex cerebral, que é a parte mais primitiva do cérebro. E na parte primitiva do cérebro é onde está o problema. Sim. Quer dizer, não só, mas ali é o que está de mais remoto. É o que ele chama, às vezes, que a gente precisa ali para espremer o limão. É um termo do doutor David. Então, muitas vezes, por exemplo, com um cliente que já vem sendo trabalhado por nós numa terapia já há algum tempo, então, quando nós fazemos isso, ele já foi, já teve toda uma elaboração. É diferente daquele que chega num primeiro momento com aquela intensidade do conflito. Então, assim, o espremer o limão do cliente que já está num processo terapêutico, geralmente é mais suave do que aquele que chega já naquela intensidade, né? Num momento de muito sofrimento psíquico. Certo. Continua olhando. Nós só vamos, em alguns momentos, perguntando quanto é que está essa ativação. E ela vai baixando, Mônica, até zerar. Quando zera, a pessoa, principalmente, eu tenho feito aqui a minha experiência já, no caso. Eu tenho usado a música. Você sabe que eu gosto muito da música. Então, assim, eu acho que ela é uma grande parceira. Então, a pessoa, ao ouvir a música, quer dizer, quando ela consegue zerar, neutralizar, quando ela entra no zero, ela já está num estado de calmaria e de relaxamento. Às vezes, ela até boceja, sabe? Assim, até tem sono. E aí você pede para que ela ligue para você. Olha, eu tenho pedido, né? Porque isso também é muito novo para mim. Eu peço para que a pessoa ligue dali a uns dois, três dias para saber como está. E aí eu tenho tido respostas muito positivas. É, realmente é uma técnica bastante diferente. Sim. Dica final para o nosso telespectador. Então, eu acho que assim, nós, no século XXI, com um quadrilhão de conexões no nosso cérebro, quanta coisa a gente tem aí para descobrir. é uma caixinha de surpresas. Então, assim, eu acho que essa pesquisa, ela só está começando. Nós temos muito ainda o que descobrir. E muito o que poder nos ajudar e ajudar o próximo. Obrigada, Mônica. Muito obrigada, querida. Obrigada. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Orto Molecular, terapia de reposição de óleo e elementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista,